Meus caros internautas, estamos aqui de volta, eu e o JP, para comentar os jogos da dupla granal de ontem, de quarta-feira, pela Copa do Brasil e já projetar o granal, né? Que tudo indica... Tem muitos torridos, né? É, não, a situação não tá nada boa. Eu diria que a situação está periclitante. Vamos começar pelo quê? Vamos falar com quem é que tá pior, Grêmio ou Inter? No contexto geral, o Inter tá pior, né? Eu pensei sobre isso hoje, Fabrício, quem tem mais a perder domingo? Acho que um impacto, os dois clubes assinariam, os dois clubes assinariam, né? Sem dúvida nenhuma, se oferecesse agora, um a um. Mas ao mesmo tempo eu acho assim, a médio prazo, uma hipotética derrota do Grêmio, ela pode trazer um prejuízo maior do que uma derrota a curto prazo pro Inter. Porque pra mim tá claro e evidente que se o Inter não ganhar ou perder o clássico, o Inter troca o comando técnico imediatamente. Eu diria que até... E aí uma resposta pode acontecer antes do que se imagina, né? Com outra comissão. Mas o Grêmio, eu acho que se perder o Grêmio, não, não acontece nada. Vai perder, deixa de ganhar três pontos, mas o Renato vai seguir o trabalho e o projeto continua. O Inter se... Continua até quando, né? Por isso que eu falei, a curto prazo me parece que o Inter tem mais a perder. A média, tudo na hipótese de continuar assim, que eu não acredito nem que o Grêmio e o Inter, independente da permanência dos seus técnicos ou não, é difícil continuar jogando tão pouco como estão. Então acho que... Não sei se tu vai perguntar, mas acho que não passa pelo Mano o que tá acontecendo com o Inter, acho que é um conjunto. É um conjunto, mas passa por ele, passa por ele, a culpa não é 100% dele, mas... É, eu quero dizer que não é só, não passa... Eu não, 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 sinceramente não enxergo a troca de técnico no Inter como uma solução que tá acontecendo. Eu até, eu acho assim, ó, se tivesse um bom técnico disponível no mercado, um técnico com estofo pra chegar e fazer mudança, promover mudança que precisa ser promovida, eu acho que a mudança era normal e até recomendado. O problema é que eu não vejo ninguém com características de um tamanho suficiente pra chegar a encarar essa empreitada que não é nada fácil. Boa parte dos treinadores não sequer aceitariam esse desafio, porque não é só a questão de vir treinar o Inter numa situação difícil. É o final de gestão e o que que tu vai oferecer pra um treinador? Mais de sete meses de contrato. Pois é, Fabrício, eu sinceramente, assim, posso estar sendo ingênuo até aqui, que eu não me considero ingênuo pra futebol, mas eu não acho que é um desafio tão grande, acho que o Inter tá carregando um peso normal do que há anos, não acontece que é de setidos, mas eu acho que a situação do ponto de vista de resultados, ela é facilmente, facilmente não, ela é... Reversível. Muito reversível. Não posso, aqui diante dos nossos teleouvintes, é fazer, que expressão eu posso usar? Não, não, não é nesse aspecto. Eu não posso crer que seja um grande desafio pro humano, pro ímpeto, pro humano, pra qualquer técnico, reverter um 2x0 contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. Eu não posso crer que isso seja difícil, eu não posso crer que seja difícil com mais três rodadas num grupo na Libertadores que vai ter um confronto contra um time venezuelano, de oitava categoria no cenário sul-americano, onde classificam um 2, que o Inter não vai classificar. Pois é, eu concordo com o time inteiro. Eu concordo com o time inteiro. O Inter tem jogador, não tá jogando nada, não tá jogando, tá difícil de ver até os jogos do Pabernal pela incapacidade, mas eu transformar isso em desafio, eu sinceramente não consigo. Acho que é porque, com certeza, o Mane, a comissão, ele carrega um peso muito grande. E melhorar no Campeonato Brasileiro, vale pro Grêmio também, piorar é que é difícil, acho muito mais fácil melhorar. Pois é. Mas é que tem uma questão de projetos, ninguém gosta de assumir no meio da temporada, e aí tem jogo quinta-feira, depois tem domingo de novo, e depois tem quarta-feira de novo, porque isso é uma loucura, um calendário, ninguém consegue treinar, aí o cara assume, não consegue trabalhar, enfim, é um desafio, não é um desafio fácil, tem uma questão de profissionais também, que estão no mercado, que não estão, eu botei isso no meu Twitter lá, Fabricio Sepovo, arroba Fabricio Sepovo, pode entrar lá também, eu perguntei, que técnico você, então, prezado do Colorado, contrataria, se o Mane fosse demitido? Posso fazer uma pergunta? Quando o Mane for demitido, parece que não é só uma questão de tempo. Outro cenário também hipotético, que eu gosto de ficar viajando, quando se fala assim. É, não precisa fechar, né? Não, viajando no pensamento, que é o seguinte, para perguntar para ti, que é muito mais experiente que eu, na cobertura do Inter, se esse cenário atual do Inter, tivesse um outro comando técnico, e o Mano Menezes estivesse dando sopa no mercado, qual seria a resposta dos teus milhões de seguidores? Possivelmente apontaria o Mano, embora, o ano passado, quando ele foi contratado, ele não era um dos favoritos. Não, não era. Ele não era um dos favoritos nem da direção. O Alessandro Barcelos se elegeu com um discurso de futebol propositivo, de mudar o estilo do Inter jogar, e aí contratou técnicos estrangeiros que não deram certo, e aí se viu embretado num beco sem saída no meio do ano passado, no começo do Campeonato Brasileiro, depois de desclassificação na Copa do Brasil, com vexame histórico, depois de não ganhar de novo o Campeonato Gaúcho, aí estava o Mano aqui disponível, inclusive aquela frase que a gente sempre repete... Precisava do Inter, e o Inter precisava do Mano, é? Exatamente. O Mano disse isso na coletiva de apresentação dele, e aí funcionou, deu liga logo no primeiro jogo, o Inter foi ao Rio de Janeiro, ganhou do Fluminense de 1x0, e ali já se percebeu que o Inter já estava mais organizado, que, por incrível que pareça, acho que teve 3 ou 4 dias de trabalho naquela semana, o Inter já jogou bem naquele jogo, e agora tem um ano e pouco de trabalho, e o Inter não consegue repetir uma atuação como aquela que teve no primeiro jogo do Mano, há um ano e um mês. Mas, ô Fabrício, quando a gente faz a análise da retrospectiva do trabalho do Mano, a gente já conversou sobre isso na redação outras vezes, eu tenho para mim, que aí não é só sobre o Mano, mas sim sobre o Inter, recente, do Mano, que eu faço duas leituras a respeito da trajetória do Mano a partir da sua chegada no ano passado. A partir do momento que o Inter caiu fora da sul-americana, ele... Concentrou força... Ele concentrou força, essa seria a minha segunda questão, mas vamos inverter. Ele concentrou força numa única competição, coisa que os seus, entre aspas, rivais no Brasileiro... Tanto que quando o Palmeiras ficou de fora, acho que ele caiu antes da Copa do Brasil, da Libertadores, eu não lembro, ele passou o carro no Campeonato Brasileiro, né? Mas a questão que eu trago para o Inter atual, inclusive, é a carga de pressão. Mas a pressão tinha no final do ano passado e... Não, por título, não. Por título, por título, o grupo, o grupo, sob o comando do Mano, reagiu mal. as duas... Derrotes no golfeiro. Não, não. As eliminatórias. Na sul-americana, o Inter jogou muito mal contra o Colo Colo, depois fez uma epopeia aqui para virar um 2x0. Jogou mal as duas partidas contra o Melgar, embora o jogar mal do Inter contra o Melgar seja muito suficiente para ganhar. Não ganhou por um acaso. Eu não lembro. Mas assim, pelo menos para mim, nunca aquele Inter deu sinais, não mostra, deu sinais de que se as decisões viessem ali na frente na sul-americana, aquele time seria capaz de vencer a competição, como o Del Valle venceu. Lembro que a gente especulava aqui uma final Inter e São Paulo, porque São Paulo não estava lá atrás coisas, tanto é que perdeu. E vale para o gauchão desse ano, os jogos decisivos do campeonato, o Inter não jogou bem. E esse ano na Libertadores e na Copa do Brasil, o brasileiro não, porque não tem o caráter decisivo de cada rodada. Eu não vejo a balela de campeonato brasileiro que são 38 finais. Não são. Copa do Brasil, sim. E de todos os confrontos, não tinha um cenário melhor do que jogar num estádio para 3, 4 mil pessoas vazio. Só o Inter teve... Contra reservas. Teve um jogador do América que jogou no final de semana o Clássico contra o Cruzeiro. Bom, para resumir a situação, então, para o nosso teleovinte que está nos acompanhando, a situação é mais ou menos a seguinte. O Inter perdeu ontem, quarta-feira, por 2 a 0 para o América, os reservas do América. Complicou muito a sua situação na Copa do Brasil. Para passar para as quartas de final, vai ter que devolver os 2 a 0 para ir para a pênalti. Ou meter 3 para o América. Ou meter 3 para passar direto. O que cá entre nós é uma situação bastante complicada. O jogo vai dar daqui a duas semanas no Beira-Rio. Agora, o problema mais urgente é remobilizar o time para o Granada. ontem, é importante a gente falar que eu não estava lá no jogo em Belo Horizonte, mas o repórter o Cristiano Silva da Rádio Guaiba estava lá e ele relatou. Eu já estive lá nesse estado de independência e para quem não conhece ou não está ligado muito na cena na TV, quando os jogos lá aparecem, atrás de uma das goleiras tem uma espécie de um... Um gradil? É, uma grade, tu entra, segue pela grade e atrás da grade tem dois vestiários. Dois vestiários são ali e a sala de imprensa fica a São Télio, dois metros abaixo do nível do campo. Exatamente. E tem umas janelinhas ali que às vezes o pessoal se descuida, deixa a janelinha aberta e o que está sendo falado dentro do vestiário... É muito fácil ouvir de fora. Muito fácil ouvir de fora. Inclusive tem um episódio quando o Inter jogou lá em 2015, o Inter do Diego Aguirre estava ganhando de dois a um do Atlético Mineiro do... O que era o treinador? Não sei se era o Cuca. Não lembro. Acho que era o Marcelo... Oliveira? Marcelo Oliveira. É, 2015. O Atlético era favorito contra o Inter na Libertadores. O Inter foi lá, saiu ganhando. O Connites empatou. O Atlético. O Atlético empatou e o Inter fez dois a um. E o Atlético empatou aos... Coraco a quatro. 45 no segundo tempo com o gol do zagueiro. De cabeça. Do Léo... É. O zagueiro compreendo o Léo Dias. Não, Léo... Enfim. Eu sei quem. É. Os jogadores foram para o vestiário e esqueceram essa janelinha aberta e deu para nós que estava ali fora escutar todo o discurso do primeiro do Diego Agui e depois do Pífero ele dizendo que o resultado era excelente. Os dois disseram mais ou menos a mesma coisa. Eu me lembro que o Pífero ainda disse o seguinte. Se eu estivesse em Porto Alegre e nos oferecesse um empate por dois a dois eu aceitava na hora. Então esse resultado é excelente para nós. Vamos continuar e nós vamos classificar e não sei o que. e nós estamos tudo lá de fora. De fato o Inter confirmou aqui, acho que foi 3 a 1 aqui e se classificou. E eu disse tudo isso para quê? Ontem eles tomaram o cuidado que começou a demorar depois da coletiva para o Mano aparecer para a coletiva só que eles tomaram o cuidado de fechar as janelinhas. O Cristiano Silva percebeu isso relatando a transmissão ou seja houve já houve ontem à noite um movimento de mobilização a informação que nós temos é que o Mano colocou o seu cargo à disposição não da direção mas dos jogadores disse ó, se vocês não me ajudar eu estou fora porque assim do jeito que está não dá na coletiva depois ele 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 contemporizou mas de uma forma não tão direta ele confirmou mais ou menos isso que a gente está relatando aqui e disse também que se ele não se sentisse em condições de reverter essa situação que o Inter está envolvido ele já tinha pedido para sair essa é a situação se a informação que nós temos é a seguinte o Mano se o Inter perder o granal está fora na segunda-feira ou no domingo ainda e se ganhar é possível também que ele saia por escolha dele por decisão dele perdão por decisão dele porque o Corinthians já quis contratar ele há um tempo eu andei conversando com as pessoas que são muito próximas dele durante essa semana há uma há um o Mano ele não quis nem conversar com o Corinthians naquela época porque tem um contrato com o Inter ele disse que vai cumprir mas enfim o Corinthians assim como o Inter desculpe passa por um processo eleitoral no final do ano pois é é mais um problema assim como aqui mas ele guarda de bom prestígio lá negativamente ele é um técnico vencedor que tem uma história no Corinthians e tem um movimento todo para levar o Mano de volta para lá então a informação que a gente tem é que perdendo o Mano cai empatando daí tem que ver as circunstâncias do jogo perdendo o Mano cai e talvez até ganhando ele queira sair por causa da pressão ou porque sente que não consegue reverter esse momento então é isso tudo passa pelo Grenal e lembrando que na quinta-feira tem mais um jogo decisivo contra o Metropolitanos lá na Venezuela para mim Fabrício eu acho esse jogo muito mais importante do que o Grenal o Grenal para a tabela para a Grêmio Inter o Grêmio não está na Libertadores mas o pessoal já começa a falar em rebaixamento e se tu olhar a tabela tu vai ver que esse papo de rebaixamento não é tão tão irreal assim porque o Inter está três pontos acima da da faixa de rebaixamento eu nem estou falando sobre esse aspecto porque eu estou valorizando bastante a Libertadores que está bem acessível a classificação para o Inter claro que sim tem que classificar até porque senão o Valencia vai chegar aqui no começo de julho o Inter não vai ter nada para disputar imagina o constrangimento do que seria o final da gestão o Inter hipoteticamente fora da Libertadores e fora da Copa do Brasil já é bem difícil para o torcedor só vai valer o título do brasileiro se o Inter for muito bem no brasileiro o torcedor vai achar horrível o Corinthians que é o 17º como colocado tem 5 pontos e o Inter tem 7 Fabrício eu não sou treinador eu posso dizer isso eu acho muito cedo para falar sobre esse tipo eu também acho só que assim começa a perder começa a perder time grande não estou menosprezando o Granal aconteceu com o Grêmio o Grêmio que tinha um time que não era para cair nem do Inter era para cair em 2018 exatamente mas tu começa a perder que não vira um ciclo vicioso e tu não consegue sair o time grande carrega mais peso carrega muito peso você já está carregando um peso excessivo aquilo que tu falou antes de 10 anos sem títulos importantes de 7 anos sem nenhum título do Galchão 7 né já até perdi as contas desde 2016 então é um peso gigante e que se começa a não ganhar não ganhar não ganhar e perder lembrando que já é a quarta derrota consecutiva e o quinto jogo sem vitória então não sei tu mas eu para o Granal estou bem curioso para saber como é que vai estar o gramado da Arena vai estar horrível como estava ontem o que deve piorar ainda mais a qualidade do que as duas equipes vêm apresentando sinceramente estou bem curioso porque ele jogou contra o Bragantino e depois contra o Cruzeiro o gramado bastante castigado vamos para o terceiro jogo em 7 dias está difícil a sorte é que não está chovendo imagina que choveu é exatamente é verdade esse Granal vai ser uma briga de força no escuro vai ser um troço assim eu fiquei nervoso ontem vendo os jogos aquilo e foi uma jornada dupla para mim porque eu estava aqui no jornal e tive que ver os dois foi torturante foi torturante o jogo do Grêmio era uma loucura o Grêmio roubava a bola tocava três passos e devolvia para a adversária aí o Cruzeiro pegava a bola tocava três passos e devolvia para o Grêmio cara era um troço assim que eu nunca tinha visto na minha vida e o Grêmio hoje teve confirmada a ausência pelo menos o segundo ou terceiro melhor jogador na temporada que é o PP que era o esteio do meio campo o Renato valorizou bastante a volta dele no domingo contra o Bragantino ele jogou até onde deu saiu na metade do segundo tempo ontem começou o jogo contra o Cruzeiro logo depois que o Grêmio tomou o gol o PP sentiu saiu forando e foi confirmada uma lesão ainda o departamento médico não se pronunciou em relação ao período de recuperação mas ele ficou fora dois meses por essa lesão agora uma reincidência prognóstico não é bom nem para o PP nem para o meio campo do Grêmio estou dizendo que são quase dois meses fora quase dois meses já foi a primeira vez é vamos ver vou ir para o Grêmio porque é o principal ou talvez um dos principais e o Carvalho que seria o seu substituto natural achei que não entrou bem sentindo muito o ritmo já contra o Palmeiras foi visível isso e agora de novo contra o Cruzeiro muito abaixo do que ele Carvalho já rendeu então acho que não duvido do Renato recuar um pouquinho mais como eu disse agora a pouco acho que para o Grêmio não perder esse granal também vale bastante é por exemplo não para a tabela se oferecesse um empate para os dois para fechar aqui vamos só empatizar aqui que na chegada do Inter episódios que a gente tem que reprovar aí o ônibus do Inter foi apedrejado janelas os vidros do ônibus foram quebrados um jogador se machucou levemente mas o integrante da comissão técnica nenhum com gravidade mas de qualquer fato de qualquer modo é um fato a ser lamentado por todos nós o protesto acho que é válido se o cara quer ir lá protestar acho que ele é livre deve ir lá protestar agora não precisa jogar pedra na janela do ônibus pode ferir um outro ser humano que está ali independentemente do que ele faz na vida para ganhar a vida acho que isso aí o pessoal tem que pensar melhor antes de fazer falando em pensar para encerrar já pensaste em ter o substituto pela semana que vem ou não está no teu alcance inclusive hoje é quinta exatamente então vou tirar duas semanas de férias o Inter vai ficar aos cuidados do JP eu espero voltar em um ambiente melhor pelo menos não pior do que agora voltar das Maldivas para onde eu prefiro não revelar para os nossos teleofrentes onde é que eu vou estar mas eu não vou para longe não então é isso pessoal situação é vamos fazer um bookmark do Granal ou não? queres fazer? 0x0 1x1 e tu diretor? 1x1 também quer dividir porque é ele é que dividiu a grande voltamos na semana que vem não esquece de deixar o like compartilhar com os amigos esse vídeo e curtir o canal Torre do Povo no YouTube an o A CIDADE NO BRASIL